Música Prezados alunos, bem-vindos à disciplina Literatura Portuguesa I do curso de Licenciatura em Letras Português. Desde o ano passado, ministro essa disciplina no curso de Letras à Distância. Hoje posso dizer que a experiência de ter passado por um ano e meio atuando na Literatura Portuguesa trouxe bons frutos. Percebi, pelos feedbacks dos alunos que persistiram em seus estudos, resultados excelentes no mundo da leitura, condição essencial para um curso de Licenciatura, sobretudo de Letras. Há alguns anos que eu me dedicava exclusivamente aos estudos da literatura brasileira, mas agora a literatura portuguesa também faz parte dos meus estudos diários e de minhas leituras de cabeceira. Espero compartilhar um pouco disso com todos vocês. Sou formado em Letras Português e Inglês. Após minha graduação, especializei-me em língua portuguesa. Até por volta de 1992, eu pensava dedicar-me aos estudos da linguística. Naquele mesmo ano, assumi efetivamente a docência na Escola Agrotécnica Federal de Santa Tereza, hoje IFES. Quando comecei a cursar a minha segunda especialização, Literatura Brasileira, na PUC de Minas Gerais, em 1994, percebi, de fato, a importância dos estudos de literatura. Por isso, fiz mestrado em estudos literários na UFES, em 2001, e doutorado também em estudos literários na UFMG, em 2009. Como docente no IFES, Campos de Santa Tereza, ministro as disciplinas Língua Portuguesa e Redação no Ensino Médio, Comunicação Empresarial no Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e Leitura e Produção de Textos no Licenciatura em Ciências Biológicas. A minha intenção é usar o máximo dessa experiência de trabalho neste curso de letras à distância que se inicia, para que possamos crescer juntos, quanto com o interesse e com a experiência de cada um de vocês. Nesta nossa disciplina, iremos trabalhar conceitos extremamente importantes no campo da literatura e fundamentais para um futuro professor de letras. De acordo com os objetivos gerais e específicos do curso, a disciplina Literatura Portuguesa I foi pensada e organizada em oito semanas, buscando alcançar especificidades em relação à língua e à cultura literária em língua portuguesa. Com relação à bibliografia básica que utilizaremos, o nosso planejamento foi estruturado de acordo com o material didático produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, vocês terão acesso a textos extras a fim de enriquecer os estudos. Para verificar e reforçar conteúdos, vocês produzirão textos e farão exercícios diversos. Além disso, atividades interativas, como chats e fóruns, serão disponibilizados durante o nosso percurso. Em cada semana, vocês farão leituras importantes para refletirem sobre as questões propostas. Quase sempre, a produção desses trabalhos valerá alguns pontos, totalizando, no decorrer das oito semanas, 40 pontos. Os outros 60% das notas serão distribuídos em duas avaliações escritas online previamente marcadas, valendo 30 pontos cada. A prova final da disciplina também já está marcada. Consultem, para melhor se informarem, o calendário do curso ou a documentação de praxe como arquivo dinâmica da disciplina postado na sala virtual. Dentre os temas que constam no programa da disciplina, destacam-se Introdução à literatura portuguesa, Introdução ao trovadorismo, A lírica trovadoresca, O contexto da Idade Média, O grotesco e o sublime das cenas medievais, Inquisição versus romance, As novelas de cavalaria, O teatro litúrgico medieval, O teatro de Gil Vicente, O classicismo, O quientismo português, Luiz Vaz de Camões, Padre Antônio Vieira, Do classicismo ao barroco, Manuel Maria do Bocage, E sadomasoquismo na literatura. Fiquem atentos a todo o conteúdo de agora em diante. Ampliem seus conhecimentos, Indo além do nosso material didático. A formação de vocês será, sim, fortalecida. Será muito importante, Durante o curso, Que todos vocês pesquisem E produzam suas próprias opiniões sobre os textos. Essa pesquisa deverá ser constante e lenta. Mesmo assim, Vocês precisam cumprir prazos. Aconselho que se atentem às datas Para a entrega de toda a produção, Durante as semanas, E para o encaminhamento das atividades. Habituem-se ao estudo e à leitura. É imprescindível que todos os alunos do curso de letras Sejam leitores atentos. Esse hábito, certamente, Influirá no sucesso de cada um de vocês. Desejo-lhes um bom curso E espero poder contribuir durante todo esse processo. Aproveitem bem este período. Sucesso a todos e obrigado.